A gente vê que foi um segundo, primeiro turno, onde o PT já chegou no seu limite da votação, porém nós tínhamos na mesma raia de disputa o Márcio da Farmácia, o Gesiel, onde hoje consolidamos principalmente o apoio do Márcio da Farmácia, onde ele teve mais de 13 mil votos juntamente no seu eleitorado e a gente vê uma margem ampla de crescimento e além disso somado com a rejeição do prefeito pelos desgastes que ele vem colocando, pela metodologia de campanha baixa de mentiras e de fake news que ele vem colocando na cidade.